No dia 25 de janeiro, estreia o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Já coloca aqui nos comentários quem vai assistir, quem já comprou o ingresso. Eu já garanti o meu já, para estar assistindo amanhã. É muito importante, né? A gente gostaria de dar esse recado para os espíritas, para os simpatizantes, porque muitas vezes a gente acaba, vamos dizer assim, deslocando nossos recursos financeiros, nossa atenção, para algo que nos distrai, mas nem sempre nos edifica. E é muito importante que já nessa primeira semana de abertura da sessão, a gente consiga comparecer, mobilizar os espíritas, aqueles que gostam do tema, para ir até o cinema, para que fique mais tempo em cartaz, para que todos aqueles que trabalham em torno do cinema, na produção de filmes espíritas e de conteúdos que nos edifiquem, se sintam ali motivados, tenham os recursos para que não somente essa obra, mas que muito mais obras espíritas e de tantas outras obras também do Chico Xavier possam se tornar filme, assim como o Nosso Lar, essa obra A Vida no Mundo Espiritual, que foi psicografada pelo Chico Xavier, de autoria espiritual de André Luiz. Então, que a gente possa estar mobilizando os amigos, indo ao cinema, porque, sem dúvida, é um filme que nos edifica, nos traz conteúdo, e é um incentivo para que mais pessoas também busquem saber um pouco mais sobre espiritualidade, tenha ali o seu coração consolado, a sua mente esclarecida, e se sintam até motivados em ler a obra, que é uma obra tão rica, essa do A Vida no Mundo Espiritual, Nosso Lar, Os Mensageiros, e por aí vai. Só essa coleção A Vida no Mundo Espiritual são 13 livros, se eu não me engano.